Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos a esta celebração do Cariço. Celebramos o mistério de Cristo, nosso Salvador, mas com a intenção de acolher todos aqueles e aquelas que empreendem suas empresas, gerando empregos e renda para muitos pais e mães de família. Hoje, entreletamos a memória de São Bonifácio, cujo nome significa o que realiza boas obras, monge beneditino que se dedicou à criação de mosteiros, de oncedas e igrejas, portanto, um legítimo empreendedor do Evangelho, queremos pedir graças a Deus por todas as vitórias avançadas em nossos empreendimentos e em nossas vidas. Em pé, recebamos o celebrante Frei Rogério. Quando o Espírito Santo nos deu um dia aqui, nesse dia, eu digo um dia muito especial. Um dia especial porque a gente, aqui, estamos iniciando, talvez, uma experiência que pode ser uma experiência vivida por muitos, tanto aqui em Salvador, uma experiência com os empreendedores. O Espírito Santo de Deus, que é a luz que vive na nossa vida, vai nos dar em todos os momentos, a nossa celebração, a convicção de que empreender é uma vocação da vida por Deus. fazer negócios que há de barato, gerar um emprego, que há de ver a vontade de nosso Deus. E aqui, juntos, levamos a celebrar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as nossas estratégias. Nós queremos estar em cerações para iluminar as nossas decisões, para iluminar as nossas atitudes. Nós queremos empregar para Deus as nossas atividades, que estão iniciando, que estão começando a estar no meio, que estão no fim. e por isso, irmãos, depois do dia que a salva talvez de trabalho, vamos buscar esse descanso da paz interior através da presença amorosa de Deus que nos ama e que é a nossa felicidade. Senhor nosso Deus, ao iniciar essa primeira experiência, essa primeira missa voltada para os empreendedores, nós entregamos o Senhor do Teu coração sagrado a cada um que Deus a cada um porque buscamos, Senhor, seguir a Tua verdade e buscamos também as bênçãos dos céus para empreendermos também ao qual o Senhor vai ser a graça e a bênçãos que essa santidade nos plantar com algumas as decisões da humanidade. Os objetivos que você traçou, você busca alcançá-los, as metas, aquelas coisas que ainda não deram certo como você queria, coloca também os desafios, os investimentos, o retorno que ainda não veio, talvez, mas coloca a presença de Deus. Esse é o seu momento de intimidade com Deus, esse é o seu momento de conversar para nesta santa missa você colocar tudo aquilo que você espera, para reafirmar mais uma vez os seus objetivos e pedindo dessa vez a bênção de Deus, a bênção de nosso Senhor, que às vezes a gente faz querendo fazer por nós mesmos, pelas nossas capacidades, até um ponto pode ser que a gente consiga, mas chega uma hora que é preciso a inspiração divina, a presença de Deus, então vai lembrando, vai colocando, vai suplicando que vamos elevar a Ele o que trazemos do coração para esta santa missa, esse é o momento de você receber de Deus tudo aquilo que Ele quer de nós, a sua vontade, Ele tem uma vontade para cada um de vocês, faça descobrir o ar. Em terceira, por nós, ó Deus, o Márcio e São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras, nos nossos enfrentamentos, a fé que Ele ensinou com a Sua Palavra e testemunhou com o Seu Sangre, por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade dos Espíritos, Santo, a África, escutados, a primeira leitura, que nos deveu a Vossa dor, ó Senhor, nós forças sempre um refúgio para nós, ó Senhor, nós forças sempre um refúgio demonstrará a Deus o que pertence a Deus e ao homem o que pertence ao homem. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. o Senhor o Senhor o Senhor esteja convosco e o Senhor estará com o Senhor e o Senhor proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. naquele tempo, naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, De César. Então, Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. para sentar com os irmãos e irmãs. Eu disse para vocês no início estar aqui nesta noite juntamente com os nossos irmãos do texto dos homens, juntamente com vocês da nossa comunidade paróquia na história da luz, quem veio também de outros lugares, de outras paróquias, porque nós estamos aqui nesse dia, talvez inaugurando uma experiência que se a gente acreditar, se a gente viver, se a gente abraçar, nós vamos estar obedecendo um chamado de Deus, que é um cuidado religioso, pastoral, com os empreendedores, que é um olhar de pastor para aqueles que fazem das suas atividades o seu meio de existir, de ganhar a vida e ajudar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma época no Brasil em que os empreendimentos estão se valorizando muito, o governo valoriza bastante, os empreendedores pelo menos tentam através do que eles sebraem, dessas assistências que se dava, pelo menos um olhar tem porque se percebeu que o que os empreendedores fazem traz benefício para o país. E nós da igreja devemos dar àqueles que empreendem a experiência religiosa que nós precisamos não dá para a gente separar a nossa vida empresarial do trabalho da nossa vida religiosa. Ou seja, nós somos cristãos aqui na igreja, nós somos de Deus lá nos nossos negócios, lá na nossa casa, em todos os lugares. Olhar para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus inspirações para os nossos empreendimentos, para aquilo que a gente faz diariamente, eu creio que aí vai ser de grande valia para as nossas vidas, porque o que o evangelho tem, o que a sabedoria da palavra nos oferece, certamente é para o nosso crescimento e para que a gente possa crescer. a igreja, eu estava lendo os documentos ontem à noite, tem documentos maravilhosos sobre a iniciativa privada, o livro de comércio, a possibilidade da troca, do serviço e mostrando como Deus abençoa essas atividades. O que é o que faz o mundo ter dinâmica, faz com que o mundo se encontre, o começo desde o início foi essa possibilidade das pessoas se encontrarem, das pessoas se relacionarem, então os empreendimentos, os negócios é lugar de encontro, é lugar de relação e fé é encontro, e fé é olhar no olho, é conversar e o que se pede apenas é são critérios formas de fazer que a gente não se distancie muito da experiência de Deus, da experiência de nosso Senhor. E o Evangelho de hoje, quando a gente pensou nessa celebração, a gente podia até escolher outra palavra, mas quando a gente viu o Evangelho do dia, que foi exatamente esse, daia César, o que é de César e a Deus, o que é de Deus, a gente pensou, aqui está uma uma inspiração da palavra de Deus para a nossa vida no dia a dia. Vocês perceberam que como os pareciam chegar a Jesus, elogiando Jesus Cristo, enchendo a bola de Jesus para jogar o bote, para passar a ser em Jesus, para comprometê-lo, eu acho que foi a armadilha mais inteligente que fizeram para Jesus Cristo, eu considero que foi essa daqui, a mais inteligente. Encher a bola de alguém, dizer que ele é bom, que ele é capaz. Vamos fazer isso porque depois, quando ele estiver nas nuvens, basta uma rasteirinha que a gente derruba e acaba com ele. E aí, ele já começa dizendo, mestre, sabemos, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. O efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Tudo o que uma pessoa pensava ouvir naquele, no momento de auge e quantas vezes nós também nos nossos negócios, a gente pode cair nessa tentação de se deixar levar por certos elogios. Às vezes, tem sempre um grupinho pequeno do elogio, aqueles que querem um salário melhor, aqueles que querem ter uma promoção, é aquele grupo pequeno encher na bola, talvez falando, elogiando, e o empreendedor com a sua capacidade de decidir, de a sua ação, você vê um resultado na sua ação, então o empreendedor se torna uma presa fácil para esse orgulho, essa vangloria, porque na verdade ele é capaz de fazer e as suas realizações elas darem frutos imediato, muitas vezes, você se sente o máximo, então, nós corremos o risco de chegar nas alturas, perder o chão e o tom ser grande, o perigo de tirar os pés do chão, o perigo de você se deixar levar por esses elogios e acabar perdendo com isso, Jesus Cristo o que faz? depois eles colocam Jesus numa saia justa, porque ele diz é lícito ou não pagar o imposto a César? devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu por que liberais? então Jesus percebeu a hipocrisia daqueles que estavam ali com aqueles elogios, com aquelas coisas e Jesus com a sua sabedoria ele conseguiu determinar e nós também devemos perceber isso nós devemos também perceber quando certos elogios vêm para o nosso crescimento ou há outras coisas contrais Jesus percebeu essas outras coisas contrais e por que colocaram Jesus numa num momento bem difícil porque se ele dissesse que era justo pagar o imposto a César ele estaria dizendo que que tirar dos pequenos pobres para dar a César era justo e se ele dissesse que não desse imposto a César ele estaria dizendo que então todo mundo tem que sonegar ser um contraventor e não dar nada e ele se complicar diante do Estado aí Jesus fez com a sua sabedoria mais uma vez a sua é a sua inspiração divina ele pede faz aqui uma moeda eles levam aquela moeda e diz o que está aqui nessa moeda o que o que tem nessa moeda essa moeda de César aí Jesus disse pois bem se é dele dá a ele e dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus então o empreendedor é aquele que precisa ter essa inteligência que precisa de ver muito mais longe do que ele pensa ver cuidado com essas armadias e se sair de tal modo que ele possa continuar a sua atividade sem ser prejudicado que Jesus Cristo depois da resposta dele ele deu o grande ensinamento que ele precisava depois de superar aquela armadilha aquele momento de tensão ele deixou uma grande lição para todos quando ele diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus eles eles que vinham da parte dos fariseus que eram aqueles responsáveis por evangelizar as pessoas ou por dar a experiência religiosa das pessoas ele diz vocês estão esquecendo de Deus vocês estão se preocupando muito com as coisas daqui na terra e vocês estão esquecendo de Deus quem deveria ter reverência adorar a Deus está se preocupando só com as coisas da terra pois o que pertence à terra dá à terra devolve ao mundo mas não esqueça de dar a Deus que é de Deus e nas nossas atividades também nós corremos esse risco de viver as nossas experiências apenas materiais é um materialismo ou seja a gente vai vivendo como se tudo dependesse só de nós das nossas ações só dos nossos esquemas dos nossos projetos e às vezes a gente não abre espaço para oferecer aquilo que a gente faz ao nosso Deus porque nós somos administradores dos bens que pertencem a Deus se você for perceber no fundo tudo aquilo que você administra pode ser até surpresa ou nos surpreender mas aquilo que a gente administra no fundo não é nosso aquilo que a gente administra é um bem que Deus deixou é um bem para para a nossa família e para a sociedade também então a responsabilidade nossa é muito maior porque você está administrando você está empreendendo você está com atividades fazendo coisas por meio dos bens que Deus deixou que não é só para você que é para a sua família e que é para todos que a gente puder que o nosso o nosso empreendimento puder ajudar então a nossa responsabilidade ela é amargada e quando a gente faz algo e diz ofereço a ti Senhor esse trabalho utilizado ofereço a ti porque graças a criatividade que me deste graças ao entusiasmo que colocaste no meu coração esses recursos naturais que me deste como presente como talento graças a isso eu consigo multiplicar eu consigo fazer então eu estou devolvendo a ti em ação de graça e celebrar a missa por isso que vir aqui um dia como esse é um ofertório de poder dizer isso aqui estás aqui estão as minhas mãos as mãos que elas fazem eu trabalho eu faço acontecer graças ao teu poder ao teu amor a tua presença aí a gente consegue olhar por cima não ficar apenas naquele círculo vicioso que as vezes se cria um círculo vicioso nas empresas nos negócios girando em torno das mesmas coisas dos mesmos problemas e quando a gente consegue a triste para Deus a gente consegue vislumbrar outros mundos crescer nós nascemos para crescer e fazer crescer as coisas que nós empreendemos quanto mais se cresce mais bênçãos se traz para as pessoas que trabalham conosco para as pessoas que dependem da gente para uma sociedade que depende também desses investimentos então nós queremos através das nossas orações nosso ser cristão sendo empreendedor nós queremos viver a partir da experiência de Deus saber que nós estamos no mundo de César mas nós queremos caminhar sempre para um mundo de Deus com Deus não esquecer jamais isso e eu tenho certeza que as pessoas que vivem fazem essa experiência do amor de Deus e eu conheço tantos casos aqui também entre vocês tantos casos de pessoas que conseguem viver e conciliar tão bem a experiência religiosa dentro dos seus negócios que não há nicotomia que não há contradição que as vezes as pessoas pensam que precisa separar demais eu preciso separar tirar qualquer tipo de de conotação religiosa da minha vida dos negócios e a gente vai percebendo que não precisa ser bem assim não precisa ser bem assim que nós temos o direito de viver a nossa fé em todos os momentos também a partir das nossas atividades comerciais ao acordar de manhã aquela entrega no trabalho existem lugares que a gente já conhece que fazem seus grupos de oração ali com o pessoal do trabalho oferecendo a Deus fazendo súplicas orando rezando com dessa forma queridos irmãos nós queremos aprender juntos nós queremos vivenciar juntos a experiência do amor que Deus nos dá são recursos que estão aí o amor de Deus as bênçãos de Deus a presença de Deus e as vezes a gente não busca a gente não traz para perto de nós achando que nos bastamos por si mesmo dessa forma a sabedoria de Deus vai chegar no coração da gente nós temos a pastoral do empreendedor que estamos iniciando é uma experiência muito nova a gente já pesquisou na CNPB a gente já pesquisou em outras cidades não existe ainda uma pastoral do empreendedor em outro lugar então ao ler o documento a CNPB ela soube recentemente o documento 94 e na última página desse documento a igreja pede para ter uma atenção especial aos empreendedores na parte religiosa então quando eu li aquela página eu disse nós precisamos ter uma pastoral onde reúne essas pessoas criativas inteligentes que possa com a força dessas pessoas unindo forças a gente conseguir chegar muito mais longe da experiência com Deus na nossa fé então a gente pensou em fundar a pastoral do empreendedor e a gente fundou já está acontecendo as reuniões essa primeira celebração da Santa Missa para empreendedores já é fruto dessas dessas reuniões que já estão aparecendo algumas palestras já fizemos como ano passado uma grande palestra com o padre Joãozinho já fizemos esse ano já fizemos também com o Leigo nós já fizemos com o Cáter Filho também palestras oportunidades de crescermos na fé a partir dos nossos empreendimentos para fazermos tudo isso com justiça com ética com amor e pensando em crescer porque às vezes se pensa que ao estar na igreja ou vivenciar a experiência de Deus vai impedir de galgar a ambição no bom sentido ela é necessária para que a gente possa querer alcançar mais claro a justiça sem querer pisar o outro sem querer eliminar o outro para que eu cresça não não precisa isso e o mundo já está percebendo que se o outro cresce se os outros crescem eu vou crescer junto também então nós vivemos hoje o mundo vai percebendo certas coisas que a igreja já diz a gente não precisa viver em um campo de guerra que é eliminar uma competição essa competição selvagem que às vezes se viveu hoje não hoje nós queremos que os empreendedores cresçam seus empreendimentos têm certo para que a sociedade também possa dar certo e que a nossa situação do empreendedor possa nos ajudar nesse caminho alguém dizia que o empreendedor é uma pessoa muitas vezes solitária porque quando ele tem que tomar certas decisões ele se encontra só porque chega uma hora que ele tem que decidir então aquele momento para ele é um momento de solidão e nesse momento nós queremos estar perto de todos vocês através da nossa oração através da nossa companhia através da nossa presença através das celebrações da Santa Misa e nós precisamos também do dia a dia do nosso trabalho alcançar um grau de calma e de paciência para que a gente não não acabe pecando por excesso de de grosserias de palavras fortes de desrespeito às vezes acontece porque eu estava pensando comigo hoje estou falando também porque o padre de certa forma ministra muitas coisas tem que fazer empreendimentos e se você perceber se você é o líder de uma equipe se você é o responsável por um grupo por um empreendimento você é o único que tem o direito de falar mais alto ali não teria o direito mas é um certo espaço para isso então vem a tentação de fazer isso acaba prejudicando os relacionamentos porque se o funcionário fizer certas coisas ele pode ser prejudicado mas quem é o líder o chefe aquele que está à frente ele às vezes pode se sentir tentado a fazer experiências assim muito de como diz de grosserias sem perceber porque ele está na posição aquela posição às vezes pode se achar um direito de fazer e a palavra de Deus vem nos ensinando que aquele que quer ser o primeiro que seja o servidor aquele que quer ser o líder que seja um servidor primeiro antes de tudo Jesus Cristo quando lavou os pés do discípulo foi para dizer se eu fiz isso faça vocês também uns com os outros aí depois você vê livros aí aparecendo como um monjo executivo que já mostra essa essa vertente de um de um líder servidor e Padre Josinho vai escrever o seu livro falando líder amoroso mostrando que a experiência de Jesus não está a experiência de alguém forte de alguém inteligente mas também humilde meus irmãos que as ideias de todos juntos somos criativos nos nossos negócios somos criativos naquilo que empreendemos queremos também ser criativos na nossa evangelização levando aos espaços onde trabalhamos o amor de Deus e a presença do nosso Senhor tenho certeza que através dessas santas missas das palestras e dos textos que a gente vai começar a escrever e com a ajuda de vocês nós queremos encher de amor de Deus os espaços nos lugares levando a todos a possibilidade de conhecer o grande líder Jesus nosso Senhor que ensina a se relacionar com as pessoas que ensina a fazer crescer os empreendimentos porque Jesus Cristo capacitou doze homens que eram ali rudes que eram homens da pescaria dos cobradores de impostos ele capacitou doze homens e esses homens fizeram o cristianismo chegar em todos os lugares olha o que Jesus Cristo fez ele acreditou naqueles homens e hoje nós estamos aqui graças a todos eles com a docejo do nosso Senhor Jesus Cristo assim que o Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra Podes pra te adorar foi que eu nasci cumpri-me ter o que ver faça o que está em teu coração e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado o que eu nasci cumpri-me o teu querer faça o que está em teu coração e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado do Senhor ora aí irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja sempre com Deus Pai todo poderoso em seu Senhor todas as mãos desse sacrifício agora em seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja confiados a Deus no vosso amor de Pai ocorremos Senhor 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 Amém o Senhor esteja convosco corações ao alto temos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo necessário é nosso dever e salvação dela nos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso pelo mar que são bonifácio que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo manifestais nosso liberado poder vossa vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos nós os aclamamos cantando uma só voz e nos dá Osana, 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 Osso Rei. Osana, 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 Osso Rei. Glorificarei Teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a Ti todo o louvor. É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a Ti todo o louvor. Osana, 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 Nosso Rei. Osana, 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 Osso Rei. Osana, 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 Osana. Te exalarei, te exalarei, darei o meu louvor. Osana, 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 Nosso Rei. Osana, 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 Osana. Amo do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a voz do meu Senhor Com muito amor A promejo manifesta Quero proteger a criação Os teus caras, meus efeitos O sorriso de um irmão E na vez que eu te abraço E a beca do amor Sinto o forte do meu amor Dentro do meu coração Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Com muito amor Em liberdade de nós Correio de Deus que te dará O pecado do mundo Vai-nos a paz Eu sou a luz do mundo Isso é um momento de muita entrega É um momento da comunhão Comunhão As nossas atividades O dia a dia O trânsito As preocupações Nos tiram de Deus Esse é o momento Da gente voltar para Deus Comunhão com Deus Então ore e reze Conversa com Deus Vamos buscar Estar E permanecer Comunhão com Ele Nós Creio em Ti Senhor Vindo de Maria Vivo eterno e santo Homem como nós Tu morres Tu morres Por amor Viva e estás em nós Unidade trinta Com o Espírito e o Pai E um dia Eu vencer Tu retorparás E abrirás O reino dos céus Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nos separará Em Tuas mãos segura Minha vida Guardarás Eu não lembro Ó Deus Cobertai-nos Pelo Vosso Espírito Aos que nutris Com o corpo e o sangue Do Vosso Filho Dá-nos proclamar Nossa fé Não somente em Palavra Mas também na verdade Em nossas ações Para que mereçamos Entrar no Reino dos Céus Com Cristo Nosso Senhor Amém Antes de vocês receberem Todo mundo recebeu uma velinha Amarelinha Recebeu Antes da gente acender Abençoar essas velas Nós vamos apresentar aqui Para vocês Os nossos irmãos Que estão à frente Na pastoral Do empreendedor Que estão Caminhando Juntando forças Buscando parcerias Parceiros Pessoas que possam Juntos Acreditar nesse nosso projeto Evangelizador Que é o projeto Que Deus quer Para a nossa cidade Para a nossa arquidiocese Para a nossa igreja Então Eu gostaria de chamar Ricardo e Vanessa São os coordenadores E também os demais Vem junto com Ricardo e Vanessa Todos aqui Para esse mitério Todos que estão Empenhados Na pastoral Do empreendedor A Dilma também É bem cara É um grupo Ainda pequeno Mas Que interessante Que eles já fazem Coisas grandes Mesmo pequenas Já fizeram Grandes Eventos Mas Estamos Teremos Mais pessoas Que acreditem Na nossa Iniciativa Que acreditem Que esse projeto Realmente Vale a pena Merece O nosso apoio A nossa Admiração É Ricardo também Nosso coordenador Vai dirigir Algumas palavras E Paulo também Um testemunho Que é Dizer da importância Para a vida dele É desse momento Que estamos vivendo hoje Boa noite Boa noite Nós da pastoral Do empreendedor Estamos realmente Muito felizes Com a presença De vocês E agradecemos O Espírito Santo De Deus Por realizarmos Essa primeira Santa Missa Para empreendedores Fazemos um convite Para vocês Que essa foi a primeira Toda a primeira Terça-feira Do mês Nós estaremos Realizando essa missa Então no dia 3 de julho Estaremos realizando a segunda 3 de julho Convidamos vocês Para participarem Com nós Da pastoral Nós Nos reunimos De 15 em 15 dias Na segunda-feira De 15 em 15 dias No centro comunitário Da nossa paróquia Temos três objetivos básicos Que é A evangelização A ética cristã Nos negócios E o serviço Então A nossa evangelização Nós vamos ler a palavra Vamos refletir sobre ela E como nós podemos aplicar No nosso dia a dia No nosso empreendimento Nós vamos descobrir Vamos pesquisar E estudar E vamos ser exemplos De como podemos aplicar A ética cristã Nos nossos negócios E vamos estar a serviço Na comunidade Um dos serviços Que nós colocamos E que o Frei Rogério Coloca também Se você sente a necessidade Sente a vontade De receber uma bênção No seu empreendimento Na sua empresa Entre em contato com nós Nós vamos fazer uma visita Vamos orar juntos É muito importante Nós orarmos juntos Tá Então No final Quem quiser Vir aqui na frente Passar e-mail Contato Para que nós possamos Nos comunicar Passar informações Isso vai ser bastante Interessante também Então Contamos com a presença De vocês Nas próximas missas E a participação De todos Obrigado Boa noite Meu nome é Paulo E o Frei Rogério Pediu que eu Desse um depoimento Não sei nem o que dizer Nunca dei um depoimento É a primeira vez Que eu falo Não tenho intimidade Com o microfone Mas vou tentar Falar rapidamente Porque o horário Já vai longe Né E a gente tentar Ser grande Resumidamente Eu tenho 53 anos De idade Sou empresário Há 44 anos Tá certo E eu assumi a empresa Do meu pai Com 14 anos de idade Quando ele veio a falecer Foi uma perda grande E junto com essa perda Veio uma responsabilidade De tomar conta De uma empresa É uma empresa De construção civil De empreendimentos E aos 14 anos Eu me vi sentado No escritório Para poder trabalhar Não sabia nada Não fui nada Fiz um bocado De bobagem E comecei a ir Trabalhar Como empresário Ao longo disso A gente percebe O seguinte Eu percebi Foi a minha experiência Essa Que você começa A estudar Começa A adquirir conhecimento Fiz faculdade Fiz faculdade De engenharia Me formei Engenheiro Tá certo Comecei A treinar Novos caminhos Aí você vai Para a sua empresa Você percebe Que você tem que Entender de administração E aí fui buscar Conhecimento Na área de administração E comecei a entender Um pouco de administração Daqui a pouco Vieram as leis Trabalhistas E você tem que entender E você tem que entender De direito E lá vou eu Estudar direito Procurar compreender direito Pelo menos fazer Algum curso de direito Depois você começa A vir a necessidade De você entender De recursos humanos E aí você tem que Procurar entender Entender os relacionamentos Entre as pessoas Procurar psicólogos Procurar terapeutas Para poder entender Você lidar com gente Que você no dia Todo administra Conflito entre as pessoas Tá certo? E aí você vai Com uma série de coisas Que você vai adquirindo Aqueles conhecimentos De todos E confesso a vocês Não fui a lugar nenhum Não fui mesmo É impressionante Trabalhei 33 anos Nisso Sempre buscando conhecimento Buscando alguma coisa E o negócio Não ia pra frente Não andava Não andava Rico Acho que eu fiquei Há umas 5 ou 6 vezes Fiquei rico Quando você pensava Que não andava Por um lado Estava a pau de novo Tá certo? Você faz empreendimento Que não andava certo O dinheiro sumia O dinheiro entrava E sumia Desaparecia Você procurava Tinha acabado Eu era casado Me separei depois Ter três filhos Meus filhos Já faziam piada Todo empreendimento Que eu construía Eu dizia Eu vim morar aqui na rua Rio de Janeiro E poxa Pensei numa situação Complicada Complicada Tava complicado mesmo Tinha me separado Tinha problema Comer dos filhos Não tinha nem dinheiro Para pagar o dinheiro Com tudo isso A coisa Tava Tava complicada E um dia De domingo Eu saí De casa De si Para vir aqui Para a praia Para outra Eu tentava Tentar tirar a cabeça Tentar ver alguma coisa E passei aqui Na porta da igreja Era domingo Oito horas Oito e pouco E entrei Aquela vontade De entrar E entrei Para assistir a missa Um dos mais antigos Aqui Conhece Quem estava celebrando Era a Frei Paula Entendeu? Eu fui sentindo Naquele cantinho Ali no meio Para ninguém me ver Achei um negócio estranho Estranho, estranho E senti um peixe fora da água Um totalmente deslocado Rapaz Ela Eu olhava Era engraçado As pessoas Sentavam Me levantavam A mão Batia a palma Vibrava Eu olhava Para aquilo E digo Rapaz Acho que errei de igreja Entrei um negócio Num curto aí De crente Alguma coisa assim Diferente Eu imaginava Tudo menos Que era uma igreja Cristã Católica Ortodoxa Então Aquilo foi um negócio Assim para mim Que trouxe um choque Certo E Saí Saí Quando terminou a missa Fui fazer meu passeio Voltei para casa Não me pergunte porquê Eu juro Juro Com a pureza da alma No outro domingo Eu estava aqui No outro domingo Eu estava Certo E Isso faz cinco anos Todo domingo Eu estou aqui Tem cinco anos Nunca deixei de vir A um domingo A missa Depois desse dia Quando eu estou viajando As pessoas acham engraçado Quando eu chego No hotel A primeira pergunta Que eu faço É a seguinte Onde é que tem uma igreja Onde é que tem uma igreja Aqui Para ir no domingo E E Comodo Todo mundo Quando eu pergunto O horário da missa Que ninguém sabe Eles sabem Onde fica A pração turística Sabem onde estão Todos os bares E todos os restaurantes Mas não sabem O horário da missa E não Isso aí Veio Rapaz E Isso ficou Isso ficou Eu comecei a participar Participo hoje Tento participar Cada vez mais Na igreja Cada vez mais Viram aquela história Que como se dizem Se dizem não Como o Gertrude diz Primeiro Procure a Deus Acima de todas as coisas E o resto Lhe será dado Por a crença Rapaz Vocês não me conhecem Estou falando aqui Mas tenho três filhos Julgo aqui Pela alma De meus filhos Rapaz Minha vida mudou Mudou Completamente Completamente E se pergunte assim Paulo Você viu algum raio Viu alguma luz Caiu na dança Em cima de você Não 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 teve nada Disso Tá certo Apenas A gente foi vir aqui Comecei a orar Comecei a frequentar Tá certo A igreja foi abrir No espaço Fui cada vez mais Frequentando Na feira comunitária Onde você trabalha E a coisa começou A fluir Tudo que não dava certo Na minha vida Começou a dar Começou a fluir Você não Não sei porquê Mas havia uma necessidade De alguma coisa Se você pensar Que não Aquela coisa parecida Certo E aí a coisa Foi fulmido Foi fulmido Foi fulmido Tá certo Conclusão Não estou no paraíso Não Não estou Tenho problemas Tenho problemas Todos os dias Não é fácil Você ser empresário Continuo com a minha empresa Hoje minha empresa Tenho mais de 200 funcionários Operários na obra Faço meus empreendimentos Tenho meus problemas Do dia a dia Com todos os operários Tenho problema Com meus filhos Mas rapaz Tem uma paz aqui Tem um negócio aqui dentro Tá certo Tem uma paz Você tem um problema Mas não tem um desespero A gente sabe que vai resolver Tenho certeza que vai resolver Tá certo E agora se resolve Se eu lhe contar Se as detalhes Não é o caso As pessoas que aparecem na minha vida E somem E aparecem simplesmente Pra trazer alguma coisa E você não sabe Ter o nome direito Daquela pessoa Mas é É coisa que Se não fosse eu falando Eu não acreditava Tá certo Acredito que sou eu Que estou falando Então Eu acho que Pra nós que somos empreendedores Não adianta Não adianta querer É como diz a música Eu pensei que eu podia Fazer tudo Sozinho Mas não adianta Quanto a gente insistir Quanto a gente não parar Não dobrar o joelho Começar a rezar Começar a fazer a coisa Sem a intenção De ganhar o dinheiro O dinheiro não vem Rapaz Nem tudo vem Quanto a gente Se a gente não Não entrar Procurar esse caminho Procurar esse caminho Na espiritualidade Quem não tiver a espiritualidade Não adianta Eu digo a vocês Isso é a minha esperança Nossa Sei que alguns conseguem Ou pensem que conseguiram Então não vem falando Como é que ele vai dar Daqui a dois anos Mas o que eu digo a vocês É que pra mim É impossível hoje Pensar Em continuar uma vida Sem uma igreja Sem Cristo Tá certo Sem todo dia A vida Sem todo dia Rezar Todo dia Eu tenho uma vela Daquelas de sete dias Que a gente deixa acesa E diariamente acendo Uma a outra Tá certo Pequenininha Todo dia acendo Minha vela Rezo E eu acho que Sem empresário É isso Sem esse apoio Não adianta Sebrae Tecnologia Faculdade Prós-graduação Porque se não tiver A Cristo A espiritualidade No mundo E eu acho isso Pra gente A vela de vocês Ascendam aqui Vamos acender A vela de todo mundo Aqui Pra gente Concluir uma bênção final E depois vocês Podem conversar com eles Vamos se juntar A nossa Marquem na agenda A gente vai ter vocês Dia 3 de julho É a próxima missa Para empreendedores E essa missa Gente É para todos A gente diz empreendedores Às vezes as pessoas Ah, eu não sou empreendedor Todo mundo É convidado Nessa santa missa Porque a missa É para todos Não existe missa Para Mas nós Direcionamos o discurso A oração Para os nossos empreendimentos O pessoal vai passando Um para os outros Lá atrás também E essa velinha Que você está recebendo Você pode Acender Deve acender Lá no seu empreendimento Deixar Ela se consumir Para que a oração De Deus Faça Morada A bênção de Deus Faça morada Na sua vida E todas as terças-feiras Aqui tem terços Dos homens Aqui Todas as terças-feiras Sem falhar nenhuma Terços dos homens Aqui São homens Venham rezar Com todos Agradeço também A presença José Dó Rodrigues Que faz parte também Você não veio aqui na frente Mas Você faz parte Da parcialidade O empreendedor O vereador José Val Que quando eu partilhei A ideia com ele Ele já me apoiou No primeiro momento Pode ir para frente Que essa parcial Vai dar certo Então te agradeço De coração Vereador José Val Exatamente O texto dos homens Responsável Por dar 276 Barracentas Todos os meses Sem falhar Na nossa comunidade Na nossa paróquia Paulo que monta Realmente Eu vejo lá E aqui monta Junto com o santo Junto com o pessoal O texto dos homens Coisa maravilhosa João vamos cantar A nossa senhora Reperir essa bênção Das luzes E pega a ele Essa luz acesa É seu empreendimento Essa vela acesa É o seu negócio Essa vela acesa É a esperança Que você Não vai deixar jamais Apagar dentro de você É Jesus Cristo Que está aqui Junto conosco Quem confiar Busca a Deus Acima de todas as coisas E Deus vai estar conosco Nos orientando Nos inspirando Colocando as pessoas certas Volte seu coração Para Deus Você que ficou distante Por algum motivo Das maravilhas De nosso Senhor Mas é hora Deus te chama Hoje Não perca nunca Essa oportunidade Você que veio aqui Recebeu talvez O nosso confetisco Estou na missa Convidado por alguém Não sabemos como E por que Mas estar aqui Já é um sinal de Deus E essa vela acesa Que vai ser abençoada agora Por meio da nossa oração E da nossa bênção Você depois vai acender Sempre que você quiser orar Com essa vela Para que a chama Se acenda Cada vez mais E Maria A mãe de Jesus A mãe de ternura É aquela que está Sempre a cuidar De nós Dos nossos negócios Peça sempre a mãe Peça sempre a ela Consagrando Suplicando Venha na presença Que ela vai estar Conosco sempre Cura-me com seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura-me as feridas De amor Me faz suportar Que as pernas Do meu caminho Meus pés Podem pisar Mesmo ferido De espinhos Me ajude a passar Se ficar em mágoas Em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles Que os que sofreram Peço perdão Seu povável Corpo da dor Me alivia O peso da cruz E descerá Por mim Minha mãe Junto a Deus Nesta sua missão Grande Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Os nossos empreendedores Da minha vida Do meu destino Nos nossos objetivos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E a calma Do meu coração Grande a posição A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E a alma A salvação Pobres pecadores A glória 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 E se vocês acreditarem em que nós estamos propondo, o país chega assim. Vamos em paz. E o Senhor e Nossa Senhora nos acompanhe. Graças a Deus.